Estão chegando no mercado brasileiro smartphones mais parrudos e completos com sistemas operacionais diferentes e novos recursos. A gente vai mostrar pra você um pouco mais do Samsung Wave, do Nokia N900 e do Motorola Milestone. E aí, Stella, o que você achou deles? Ah, o mais legal deles assim é que eles estão chegando no mercado com sistemas operacionais bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, o Motorola Milestone vem com o Android, que é o sistema do Google, cheio de aplicativos. Tem também o Samsung Wave, que é o com o sistema operacional mais novinho, que é o Bada, e tem o N900, que é praticamente um tablet da Nokia. Ele vem com o sistema operacional Maemo, no caso a versão 5. Qual é a diferença entre o Maemo e o Bada, por exemplo? O Bada é muito bonito e, principalmente com essa tela do Samsung Wave, que é uma tela de Super AMOLED, super brilhante, e é bem pra quem quer estar conectado. Ele já vem com aplicativo do Twitter, do Facebook, do Orkut. Então, é pra quem quer pegar e ficar o dia inteiro vendo as atualizações dos amigos, vendo os e-mails do trabalho. Ele também tem um tocador de música, alguém que gosta... Um usuário normal. Exatamente. Ele tem bastante coisa, mas não é tão sofisticado. É, o sofisticado dele fica mais pro design, que é mais sóbrio, mais sério, mas o sistema é mais simples. E o famoso Android, como é que ele tá aí no Motorola? No Brasil, ele é considerado um dos melhores smartphones, por causa do Android, por causa dessa versão nova do Android, que permite multi-toque. A tela dele tem 16 milhões de cores, então isso deixa um monte de outros aparelhos no chinelo. E ele também é bem voltado pra internet, então você deixa o seu Twitter ligado, alguma coisa assim. Ele passa o dia inteiro apitando, o dia inteiro te amando, e o Android é bem legal. A lojinha do Android tem 60 mil aplicativos. Mas nem se compara também com a App Store, né? Não. A App Store tem 300 mil aplicativos, comparado com os 60 mil do Android. E vem cá, esse multi-toque dele. O do Samsung Wave é bem mais sutil, bem mais macio, o scroll, o aumentar a foto com os dois dedos, mas o do Milestone ainda fica meio pra trás, ainda tem aqueles soquinhos assim no scroll, essas coisas. E no quesito câmera, qual se sai melhor? O melhor é o N900, ele tem lentes causais, Tessar, todas essas coisas, tem flash LED duplo, essas coisas mesmo que você tem um pouquinho melhor qualidade. Mas a vantagem do Samsung é que ele grava em HD, vídeo em HD. Isso também tá começando a surgir nos smartphones, mas é uma novidade ainda. Obrigado pelas informações, Stella. E bom, acho que agora você tem uma boa base pra escolher qual vai ser seu próximo smartphone. E eu espero que você, que tá assistindo o vídeo, consiga... E aí